Licor de cerveja, uma bebida saborosa, aromática e muito fácil de fazer em casa. É sério, em poucos minutos já tá pronto e o resultado pode te surpreender. A gente começa com a cerveja base. Aqui eu acho legal você pegar uma cerveja mais intensa, mais maltada e talvez mais escura. Eu escolhi a Colorado de Moselle. É uma porter com café, que eu acho que combina muito com licor. Uma stout também iria bem, até uma IP. Mas vamos começar. A gente vai pegar nossa cerveja e também vamos usar 400 gramas de açúcar e 200 ml de álcool de cereais. Não é álcool de posto, não é álcool 70, é álcool de cereais. O primeiro passo é reduzir a cerveja no fogo baixo por uns 15 minutos. A gente também pode adicionar o açúcar para que tudo isso se torne uma calda. Mas não precisa reduzir tanto ela assim. Depois, com o fogo já desligado e em temperatura ambiente, a gente vai adicionar os 200 ml de álcool de cereais. E praticamente está pronta. Depois é só passar para algumas garrafas. Eu passei numa lojinha de essências aqui e peguei essas garrafas fantásticas, que eu acho que combinaram muito bem com essa bebida. Aliás, eu comprei o álcool de cereais também lá. Vou deixar o link na descrição para você encontrar tudo. Mas essas embalagens são bem fáceis e legais de usar. E para ficar tudo mais gostoso, é só você deixar gelando o seu licor de cerveja para parte de uma degustação. Então, bora lá. Vê como é que ficou um licor de cerveja colorado de Moselle. Dá para sentir o alcoólico, né? É intenso, mas não está agredindo assim. E tem um pouco do caramelo, da cerveja, um pouco da nota de café dela. Bem legal, bem complexo, né? Saúde. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom. Uma prova de que isso aqui é bom, a garrafa já está acabando. Bom, mas é perigoso. Nessa versão que eu fiz, ficou com cerca de 19,5% de álcool. É considerado um licor de boa, fraquinho até, né? Inclusive, encontrei na internet uma calculadora para você fazer esse tipo de licor. Funciona para cerveja, mas funciona para outros ingredientes que você queira fazer o seu licor. E é bem simples. É só você colocar a quantidade do ingrediente que você vai usar. E o açúcar, a quantidade de álcool de cereais. É a graduação dele, né? E aí você descobre quanto por cento de álcool, quanto de brix final, quanto de açúcar vai ter no residual. Isso vai te ajudar a deixar de acordo com o seu paladar. Mas, cara, que bebida gostosa, cara. Sério mesmo. Inclusive, eu fiz um drink, que não fui eu que inventei. Mas, no ano novo, a gente tomou muito, que era café com licor. No caso, a gente usou o licor 43, que é fantástico, mas é caríssimo. Agora, a versão do Leandro aqui, que vai, inclusive, um copo de café, os dentes ML, uma colher de sorvete de flocos e uma dose do nosso licor de cerveja. E parece um frappuccino, parece aquelas coisas do Starbucks. Salve. Nossa, maravilhoso. Meu Deus do céu. Essa aqui é muito bom, cara. Dá vontade de tomar no café da manhã, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é alcoólico. Nossa, geladinho. Não sei se você curte. Gente, fica bom demais, cara. E olha que bacana, né? É uma sugestão bem legal para você fazer. E, de repente, dá até de presente. Olha isso aqui. Com esse caveirinho aqui, ficou muito louco. Mas tem algumas conclusões e dicas que eu posso dar aqui para vocês, para a gente poder evoluir nessa ideia. Quem me ensinou a fazer isso daí foi o Edu, lá do Collab. É um bar lá na Vila Madalena, que eu conheci. O Edu é gente boa demais. Daí ele estava com um licor que ele havia feito e me ensinou rapidamente ali como fazia. E eu provei um que era feito a partir de uma IPA. Bem interessante. Eu gostei. Tanto é que eu quis fazer. Só que a minha versão é com cerveja escura. Variações. Eu acho que dá para você caramelizar esse açúcar à parte. Vai ficar bem legal. E o pessoal costuma fazer isso com licor. Você caramelizar ali é bem fácil. E vai incorporar muito mais sabor. Uma parte que eu acho interessante é que, nas próximas vezes que eu for fazer, eu não vou ferver a cerveja. Eu não vou reduzir ela em nada. Eu acho que perdeu bastante da característica da Demoselle, que é bem intensa, bem legal. E eu colocaria direto. Claro, eu abriria a garrafa em temperatura ambiente e deixaria ela desgastificar. Perder completamente o gás. Daí eu usaria, porque não é para ter gás. Licor não é para ter gás. Outra variação, caso você queira, você pode fazer com cachaça e vodka? Em tese pode, mas vai trazer sabor. O álcool de cereais não é à toa que é utilizado, porque ele não tem sabor nenhum. Isso é interessante, cara. Vai deixar mais neutro e vai deixar que os outros ingredientes da bebida apareçam. Cachaça vai aparecer bastante. Mas o que eu realmente quero fazer é com variações com outras cervejas. Quero fazer com uma Imperial Stout. Putz, mas sem cerveja, nem deixá-la bonitinha ali. Puta Imperial Stout e fazer esse licor. Ou quem sabe pensar numa Red Ale, daí você carameliza o açúcar para ele ficar bem vermelhinho e faz com uma Red Ale, ou quem sabe uma IPA, uma BOC, estilos mais maltados. Até uma Dupel pode ficar interessante. E uma outra adição seria usar extratos naturais. Eu já tenho testado bastante. Quem sabe um extrato de avelã, chocolate, coco, baunilha. Sei lá, só um pouquinho, assim, só para dar um brilho. Enfim, ou fazer com frutas, né? Casca de não sei o quê. Enfim, vai da sua criatividade. Eu sei que é muito fácil de fazer e o resultado fica muito legal. E com certeza, nas suas festas, o pessoal vai amar. Principalmente se você fizer um drink desse aqui, com cafezinho, pô. É bom demais. Tá bom? É isso. Um abraço e boas brejas em todas as formas que elas vierem. Tá bom? Ah, eu tenho vontade de acordar todo dia e tomar isso aqui. Falou!